Olá, oitavo ano, estamos de volta agora com matemática, tá bom? Bom, vou fazer com vocês agora, vou resolver terminar esse módulo, tá bom? Vou esperar o professor Alexandre fazer o módulo 17, eu faço 18 com vocês, que o 18 depende do 17, tá bom? Então, vamos lá. A gente viu aqui uma maneira de fazer o 17², que é muito mais fácil você colocar 10 mais 7², aí você faz o quê? Você faz aquela propriedade que você aprendeu do quadrado perfeito, do trinômico do quadrado perfeito, para cálculo mental, bem interessante. Vamos fazer isso aqui agora, ó. O 15, o que eu faria? Eu faria assim, ó. Eu faria, opa, eu estou no texto aqui, desculpa, aqui, ó. Vamos lá, eu colocaria 10 mais 5, tudo ao quadrado. E aí eu faria o quê? 10² é 100, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, vai ser 2 vezes 10, 20, vezes 5, 100, mais 100, mais o quadrado do segundo, que é 25. Isso tudo é 225. Daí a resposta. 23, ó, eu colocaria 20. 20 mais 3, concorda que 20 mais 3 é 23. e tudo ao quadrado. Bom, primeiro ao quadrado, 400, bem fácil. 2 vezes 20, 40. Vezes 3, 120. Mais 9. Isso igual a 529, certo? 529, certo? Acho que deve ser isso mesmo. É, 529, perfeito. 47, eu colocaria 40 mais 7. Olha lá, acho que fica mais fácil, né? Eu sei raiz de 40, é, eu sei o quadrado de 40, mais 7. 7 também eu sei o quadrado. Tudo isso ao quadrado, né? Porque tem que estar tudo ao quadrado. Aí eu consegui um trinômico da perfeita. Aí resolvendo, eu faço 40 ao quadrado, 1.600, mais 2 vezes 40. 2 vezes 40 dá 80, 560, mais 49. Muito mais fácil. Isso você vai somando, vai dar 2.260, 2.209. 2.209. Bom, isso mesmo. Agora aqui, ó, eu colocaria o 100. 100 mais 5, dá 105, né? Tudo ao quadrado. Opa! Aí eu dou 100 é 1, 2, mais 2 dá 10.000. Mais 200 vezes 5, 1.000. 1.000. Mais 5 ao quadrado, 25. Somando tudo, eu tenho... Opa! Somando tudo, eu tenho 10, 11.025. Nossa, bem mais fácil, hein? Olha, gente, o cálculo mental não quer dizer que você tem... Você vê, eu não usei que é calculadora, mas eu escrevi. Eu fiz conta de cabeça, praticamente. Eu não preciso... Eu posso usar o cálculo mental e ter escrita, tá? Então, a gente tem que perder aquele conceito que a gente tem de que cálculo mental você não pode escrever nada. A gente sai escrevendo, tá bom? Bom, o Caio se deparou com duas expressões numéricas que deveriam ser apresentadas em uma única potenciação. Isso é legal. Olha só como ele percebeu. Ele tinha que ser aqui, certo? Ele tinha que ser aqui, né? 2.500 mais 864. Ah, facinho, gente. Eu tenho um quadrado aqui e um quadrado aqui. Olha só, eu tenho um quadrado perfeito aqui. Um quadrado perfeito aqui. Agora, eu tenho que saber se isso aqui é duas vezes o primeiro pelo segundo. Bom, 2.500. Olha lá, é 50. 50 vezes 50, 2.500. 64 é 8. Agora, vamos ver se eu consigo chegar no 800. Ó, 2 vezes 50, 100. 100 vezes 8, 800. Bateu. Então, é 58 quadrados. Bem legal, hein, pessoal? Bem legal mesmo isso aqui, viu? Gostei muito. Igual aqui, ó. Aqui é 16, né? Você tem que achar dois quadrados perfeitos, ó. Ó, acha um aqui e um aqui. Que é o 50 e o 4. Depois, põe o menos o meio e faz. 50 ao quadrado, 2.500. 2 vezes 50, 100. Vezes menos 4, menos 400. Menos 4 quadrados, 16. Aí, ó. Chegou na resposta. Bem legal, hein? Tá bom? Bem interessante. Vou escrever o procedimento aí. Deixa eu achar pra vocês aqui a resposta. Eu já dou... Vocês vão dar o pausa, tá bom? Quer ver? Deixa eu achar aqui no do professor. Será que eu acerto a página de primeira? Deixa eu só ver aqui, peraí. Não, tá perto, né? 427. Opa, tá aqui em cima, ó. Aqui, ó. Tá aqui a resposta. Vocês vão pegar um procedimento aí, tá? Pode copiar aqui, resume, tá bom, gente? Dá um pausa aí e pega essa parte aqui pra vocês, tá? Bom, vou voltá-la agora, onde eu preciso. Tá aqui. Bom, opa. Bom, a 4, você vai criar dois exemplos. Aí é pessoal também, tá? Você viu lá as respostas pessoais. Pra fazer isso aqui. Pensa num quadrado aí, sei lá, 55 ao quadrado. Né? Você faz um aqui, quer ver? Ó, vamos pensar aqui. 55 ao quadrado. Bom, não sei quanto que dá isso, né, gente? Eu realmente não sei. Mas eu vou fazer assim, é 50 mais 5 ao quadrado. Isso é igual. Primeiro ao quadrado, 50. Dá 25, 2500. Mais 2 vezes 50, 100. Ó, 2 vezes 50, 100. Vezes 500. Mais 500. Mais 5 ao quadrado, 25. Eu tenho 3.025, beleza? 3.025. Olha que legal. Opa, 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 opa. 3.025, tá aí. Bem legal esse, hein? Aí, criei um também. Lógico que eu parti daqui, ó. Eu parti daqui, né? Poderia ter partido daqui, ó. Dou esse aqui pra vocês. Ou dou esse valor, né? Fica mais difícil, né? Você acha que, ó, um quadrado perfeito aqui. Um quadrado perfeito aqui, ó. Certo? Você pode começar assim, ó. Com, sei lá, 81, por exemplo. Esse mais... Ah, mas eu não vou saber o mais aqui, né? Daria também, mas vamos ver. 81 mais, deixa eu ver um quadrado aqui. 16, por exemplo, né? Quem que vai ser o do meio aqui, né? Vai ser 9 ao quadrado. Aqui, 4. Então, vai ser 9. 9 vezes... 9 vezes... Opa, 2 primeiro, né? Vai estar com 2, né? 2 vezes 9 vezes 4. Vai dar... 2 vezes 4, 8... 72. Então, ali é 72, né? Acho que é. Quer ver? 72. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Vamos ver, hein? Posso ter errado, hein? Opa, aí, tá. Isso aqui é igual a quanto, né? Eu ponho que é 9 mais 4 ao quadrado. Ao quadrado. Será que deu certo? Não sei, hein, gente? Vamos ver. Dá 81 mais 2 vezes 9, 18 vezes 4, 80. 72 mais 16. Bateu. Certo? Aí. Fiz de uma maneira. Agora, soma tudo aqui, né? Vai ser 13 ao quadrado, né? 13 ao quadrado. Certo? Legal, hein? Tá? Bom. Opa, resolveu os testes com vocês, tá? Deixa eu só meu tempo. Dá pra fazer um teste, pelo menos. Depois eu faço outro. Esse acho que eu tinha feito, né? Determina o valor do produto. Sabendo que... Ah, legal. Olha, resolve isso aqui primeiro. Quer ver? Vamos lá. Eu tenho 3x ao quadrado, 9x ao quadrado. Mais 2 vezes pelo primeiro segundo. 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12. xy mais 2y ao quadrado é 4y ao quadrado. O que eu tenho lá agora? Eu sei que isso aqui, ó. 9x ao quadrado mais 4x ao quadrado equivale a 25. Então, isso aqui, ó. Esse mais esse igual a 25. Então, vou pôr aqui, 25, né? Vou pôr aqui na frente, ó. 25 mais... O xy é 2. 12 vezes 2. 12 vezes 2. Isso é igual a... 25 com 24, 49. Letra D. Bem legal, hein? Olha só que legal isso aqui. Letra D. Certo? Entendeu o que eu fiz? Pessoal, vou parar aqui e já volto com as demais.